Aqui vai uma coisa que pode salvar a sua vida, como evitar um ataque se você estiver sendo seguido ou observado. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, você está caminhando para casa e percebe que alguém está lhe seguindo. A primeira reação absolutamente natural é sentir medo ou entrar em pânico. Contudo, na maioria dos casos não há necessidade dessas emoções destruidoras. Existem várias maneiras de proteger a si mesmo de ser atacado ou assaltado. Lembre-se, você deve estar sempre alerta. A qualquer momento que estiver indo para casa, passeando com o cachorro ou andando pelas ruas sozinho, permaneça atento e observe a sua volta. Olha ao seu redor e para trás mais ou menos a cada meio minuto. Tente perceber qualquer coisa fora do normal e analise a situação. Se o seu instinto ou razão diz que alguém está lhe perseguindo, então é hora para algumas ações. Primeiramente, certifique-se de que alguém realmente está lhe seguindo. Para conferir isso, pare casualmente e finja que está amarrando o cadarço ou procurando alguma coisa na sua bolsa ou bolso. Dê uma olhada na pessoa atrás de você, memorizando alguns detalhes da aparência, roupas, altura, cor de cabelo. Talvez você reconheça alguém que não havia percebido antes. Finge estar desatento Faça algumas paradas, observe algumas vitrines, faça uma pausa para admirar um carro interessante, sempre escolhendo os mais escuros. Dessa forma, você talvez veja o reflexo de quem está lhe perseguindo. Faça de conta que está arrumando seu cabelo, utilizando o espelho de uma bicicleta ou carro estacionado. Atravesse a rua Atravesse a rua como se precisasse fazer isso. Outra opção é virar a esquina. Isso dificulta a tarefa de quem está atrás de você. Com sorte, a pessoa talvez até perca você de vista no meio da multidão, ao redor de um prédio ou atrás de um carro. Se isso não funcionar, vire em outra esquina, atravesse outra rua e tente ser o mais imprevisível que conseguir. Pare o máximo possível em lugares inesperados. Não utilize o caminho que você normalmente faz para ir para casa. Pare para tomar um café, visite um amigo no escritório, dê uma volta em um shopping grande. Olhe para trás e observe o seu perseguidor. Não tenha vergonha de olhar para trás para conferir quem está lhe perseguindo. Dessa forma, você encara o perigo de frente e, além disso, imediatamente alerta a pessoa de que percebeu o que ela está fazendo. Algumas vezes isso é o suficiente para intimidar a pessoa. Mas, de qualquer forma, não tente impedir o agressor em potencial. A sua tentativa provavelmente vai falhar. Se você tem certeza de que fez todo o possível para se livrar do perseguidor sem obter sucesso, envie mensagens de texto ou ligue para seus amigos e familiares que provavelmente estejam por perto. Peça para que eles o encontrem o mais rápido possível. Se você conseguir reunir um grupo de pessoas à sua volta, provavelmente vai se livrar do seu perseguidor. Faça questão de encontrar com quem vier em seu auxílio em um lugar público, shopping, café ou restaurante. Se pedir para o seu amigo pegar você de carro, diga para ele fazer isso em uma área pública também. Ligue para a polícia Se você sentir que está em perigo e não tem ninguém ao seu redor, ligue para os serviços de emergência. Se o seu telefone estiver sem bateria ou não conseguir usá-lo, entre em um estabelecimento qualquer no seu caminho. Informe que você está sendo seguido e peça para eles ligarem para a polícia. Durante a conversa com a polícia, diga que alguém está lhe perseguindo e que você sente que a sua vida está sob perigo. Tente providenciar o máximo possível de informações sobre a sua localização e a respeito da pessoa que está atrás de você. Após isso, siga a risca as instruções dos policiais. Grite e faça o máximo de barulho possível. Se não tiver a chance de ligar para a polícia ou para os seus amigos, tente fazer o máximo possível de barulho. Mesmo se você simplesmente gritar ajuda ou fogo, o criminoso pode se assustar. Se não, tente se afastar dele por si só. Corra Não se sinta envergonhado de correr. Contudo, não entre em nenhum beco, corredor estreito ou ruas com poucas saídas. Você pode ser encurralado em algum lugar desses. Vá para regiões com bastante gente. Primeiramente, o seu perseguidor pode perder você de vista em meio à multidão. Em segundo lugar, ele muito provavelmente não vai atacar na frente dos outros. Então, você precisa encontrar uma rua movimentada, tanto por carros quanto por pedestres. Escolha um grupo de pessoas e se junte a elas. Procure por um café, uma galeria, pessoas em fila, qualquer lugar onde vai ser possível despistar o seu perseguidor. Tente mudar a sua aparência. Tire o seu casaco, remova o cachecol, coloque um chapéu ou um óculos de sol. Se acredita que o agressor em potencial perdeu você de vista, corra para longe. Se avistar um corpo de bombeiros ou uma estação de polícia, um prédio de ambulatórios ou um hospital, corra para a segurança deles. Não vá para casa Isso pode ser algo que o criminoso queira que você faça. Existe a possibilidade de ele lhe encurralar enquanto você estiver tentando entrar em casa. Ou talvez ele queira voltar mais tarde para roubar a sua casa. Não vá para casa, a não ser que esteja 100% certo de que não está mais sendo seguido. Por menores que sejam as chances, ainda existe a possibilidade de que a pessoa ainda esteja lhe seguindo, mesmo após fazer todas essas coisas. A maioria dos perseguidores foge no momento que você começa a gritar e a chamar a atenção para si. Eles têm medo de ser pegos ou reconhecidos. Mas se a pessoa ainda está em seu encalço, significa que ela realmente está planejando machucar você. Se o criminoso alcançar você, não hesite em dar todo o dinheiro e objetos de valor que tiver consigo. Neste caso, existe a chance de ele não machucar você. Isso pode parecer injusto, mas é melhor perder o telefone e a carteira do que passar meses em recuperação em um hospital. Então não reaja, escute o criminoso, não fale e siga as instruções dele. Se a pessoa ameaçar você com uma faca ou arma, esse tipo de interação vai diminuir as chances de ele machucar você. Não tente agarrar a arma do agressor. Isso pode piorar ainda mais a situação. Não responda a ele e não reaja. Mas o melhor cenário possível é este, quando o agressor quer apenas o seu dinheiro ou celular. Porém, se ele quiser machucar você, a história é diferente. Conhecer os princípios de autodefesa pode ser realmente útil. Mas não faça poses de artes marciais se você não tem a menor ideia de como elas funcionam. Se você entendeu que está por ser atacado, utilize tudo ao seu alcance para lutar contra o criminoso. Chaves, bolsa pesada, dedos, punhos, livro. Você pode usar qualquer coisa para se proteger. Chute o assaltante na região genital. Golpeie-o nos olhos. Arranhe ou morda. Bata no rosto dele com a mão aberta. A sua vida pode depender disso. Lembre-se de gritar o tempo inteiro. Alguém vai eventualmente vir ao seu resgate. Você conhece outras dicas que podem ajudar nesse tipo de situação? Escreva sobre elas nos comentários abaixo. Essa informação pode salvar a vida de alguém um dia. Compartilhe este vídeo com seus amigos que precisam voltar para casa sozinhos durante a noite. Clique no botão curtir para que a gente saiba que este vídeo foi útil para você. E para ganhar acesso a muito mais vídeos informativos, interessantes e divertidos, inscreva-se no nosso canal. Junte-se a nós no Lado Incrível da Vida. Junte-se a nós no Lado Incrível da Vida. Obrigado.